Um certo lugar assim, tinha um caboclo lá que era rico mesmo assim, mais rico mesmo daquele que caia, usar inveja nos outros ricos O caboclo aí tinha fazenda, tinha empresa, tinha apartamento, carro importado e muito dinheiro e outras coisas assim O bicho era tupê a tudo mesmo, daquele que gostava de abusar dos mais pobres assim, tirava dos empregados e lograva um que lograva o outro aqui e cada vez mais rico E era arrogante mesmo, aí aconteceu rapaz que um dia esse bicho morreu, ricão lá deu um rabo na cerca lá e azedou lá e morreu mesmo Aí tá bom, aí fizeram o velório dele, mandaram ele embora para o cemitério e ele chegou lá no céu rapaz Aí ele chegou lá no céu, deu certo que ele chegou junto com outro caboclinho que também tinha morrido, só que o outro caboclinho era pobre Aí chegaram junto lá no barcãozinho de São Pedro, lá no portãozinho lá e deu certo que aquele caboclinho que era pobre foi atendido primeiro Aí o São Pedro puxou um livro lá e leu lá e oiou tudo lá e falou assim, ah, você deixou a terra hoje? Aí o pobrezinho lá, o caboclinho que era pobre, falou, deixei, vim embora Aí o São Pedro perguntou, mas o que você deixou lá de herança na terra? Alguma coisa que você deixou lá? Aí o caboclinho pobrezinho começou a falar, triste, meio aborrecido, com vergonha, perto daquele ricão que está do lado ali Falou assim, ah, São Pedro, não pude deixar nada, eu sempre fui pobre, sempre lutei com a minha vida lá para dar comida a meus filhos Mas nunca consegui guardar nada, não deixei nada na terra, senhor, desculpa, São Pedro Aí São Pedro falou assim, ah, então faz o seguinte, já que você não deixou nada lá na terra, então não vou mandar você de volta não Então entra para cá, fica mais nós aqui Aí o pobre entrou, passou para dentro lá e ficou lá Aí chamou o rico Aí o rico chegou, aí o São Pedro olhou nele assim, tudo assim, olhou o livro assim Falou assim, ah, você deixou a terra também? E hoje lá, daí ele começou a contar, né? Ah, eu vim embora lá de baixo também, saí de lá, deixei a terra lá Aí São Pedro pegou e perguntou E você, o que você deixou nessa terra lá do tempo que você morou lá? Daí ele começou a contar Aí ele deu uma tossida assim, uma estufada no peito assim, bem forte mesmo assim Erguei o pescoço, então ele falou, ó, eu vim para cá, mas eu deixei umas 20 fazendas lá Cheia de gado e tantas coisas Deixei casa na praia, deixei 50 e poucas carretas lá, 20 e poucos apartamentos, umas 30 firmas Deixei mais de 10 mil funcionar lá E muito dinheiro no banco, eu até perdi a conta de tanto dinheiro que eu deixei lá no banco Aí São Pedro analisou ele assim, falou, ah, então faz o seguinte Então você volta para lá, administrar suas fazendas, suas empresas e seu dinheiro Quando acabar todo esse dinheiro que você tiver lá Daí não precisa nem você vir aqui, não Você vem aqui num portãozinho de baixo aqui, ó Que aqui embaixo tem um caboclo aqui, que garrou brigar mais o patrão aí Muitos anos atrás, e eles mandaram ele para cá Ele está morando aqui, ó Você vem aqui e fala com ele Ah, 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 ah